Os automóveis são por vezes identificados pelo número total de válvulas que seu motor possui. E você, sabe quantas válvulas tem o motor do seu carro? 16? 16. 16. Você sabe quantas válvulas tem no seu carro? Não. Nem pra que é que elas funcionam? Também não. Não faça a minha vida. Eu acho que é pra dar força no carro. Funciona pra gerar o motor, né? As válvulas são componentes feitos de liga de aço carbono. E tem a função de permitir ou não a passagem da mistura na admissão, para o interior do cilindro do motor, a combustão. Ou o escape dos gases queimados para fora dele. As válvulas, elas se localizam no cabeçote do motor. E elas servem basicamente para que, as de admissão, para que haja passagem de ar combustível. E as de escape, para que saia os gases de escape resultado da combustão do cilindro. O especialista explica que o motor com 8 válvulas costumam ser mais eficientes na hora da arrancada. Mas, à medida que o carro avança, maior rotação do motor, a tendência é que os carros com 16 válvulas tenham maior desempenho. O carro com 8 válvulas, ele tem, assim, de certa forma, um desempenho menor em relação a 16 válvulas. Porque os 16 válvulas são duas válvulas de admissão e duas válvulas de escape em cada cilindro. O de 8 válvulas é somente uma válvula de admissão e uma válvula de escape. Então, logicamente, a passagem de ar combustível no carro de 16 válvulas vai ser maior do que o carro de 8 válvulas. Embora construído com materiais e ligas mais resistentes, as válvulas de escape possuem um tempo de vida menor que a válvula de admissão. E a manutenção preventiva da correia dentada evita que a válvula empenhe. O que pode ocasionar é, se houver a quebra da correia dentada do carro, que essas válvulas trabalham em sincronismo com o motor da correia com o eixo virabrequim. Então, se quebrar a correia dentada, ele vai trabalhar de sincronizado e vai haver o empeno dessas válvulas. E você vai ter um gasto maior na manutenção do seu motor.